Olá, associados e associadas da Seriluz. Um sistema de distribuição de energia não é formado apenas por postes e cabos, mas uma série de outras estruturas fundamentais para garantir a qualidade de energia aos seus consumidores. Integra no sistema, por exemplo, as subestações de energia, formadas por um conjunto de equipamentos que, entre outras funções, controlam a distribuição de energia e protegem o sistema e os seus consumidores. A Seriluz ampliou seu complexo de transformação de energia nos últimos anos e atualmente conta com três subestações. As subestações Seriluz 1, Reinoldo Luiz Comers, a Comunidade de Chorão, em Injuí, com potência de 22,5 MV. A subestação Seriluz 2, Aparício Piscinim, em São Jacó, Santo Augusto, de 15 MV. E agora, o investimento mais recente, a subestação Seriluz 3, está aqui, ao fundo. Também localizada em Injuí, na linha 1 Leste, de 25 MV de potência instalada, que entrou em operação em maio de 2021. Essa infraestrutura atual consolida o sistema de distribuição de energia da Seriluz e dá fôlego para suportar o consumo dos associados em suas atividades, sejam elas rurais, industriais, comerciais ou mesmo residenciais. Ao se conectarem com usinas da cooperativa e ao sistema interligado nacional, elas garantem que mesmo com o aumento de carga na área de atuação da Seriluz, uma constante entre os associados, não faltará energia para estimular novos investimentos. Apoio Piscinim, em Saúde 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 Pisc